Gente, bom dia! Manhã de domingo, não é nem sete horas ainda. Quando vê, eu ouço o barulho da caminhonetinha saindo e ouço chegando. E escuto um monte de barulho e barulho daqui, barulhão de lá e um monte de coisa. Bom, falei, é mozinho, o que será que esse homem tá aprontando, meu Deus? Meu Deus, levantei, porque a nega tava deitada hoje, né, gente? Tá com chuvinha. Levantei, vim aqui, oiei, ainda levei uma carcada ainda. Falei, mozinho, o que você tá aprontando? O que é isso? Aí eu vim saindo pra fora e vi isso aqui. Falei, misericórdia, o que você vai fazer com isso? Galinheiro. Aí eu falei assim, como que você vai fazer galinheiro com esse negócio aí desse tamanho, mozinho? Ele tá meio brabo, gente, porque ontem eu fiquei deitada o dia inteiro, ele teve que fazer almoço e chanta. E eu fiquei deitada, literalmente, descansando, eu tô bem. Aí ele fica bravo, se eu não tô boa, ele não liga, mas ele ficou... É, eu acho que tá bravo, ele não fala nada, ele só fica com uma carinha meio assim, sabe? Aí ele fez assim, ó. Depois que eu fizer... Como que você vai fazer galinheiro com esse monte de coisa aí, grosso, desse jeito? Porque olha aqui, gente, dá pra vocês entenderem, né? Aí. Depois que eu fizer, você vê. Bom, gente, então já que é assim, depois que ele fizer, eu volto aqui mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou subir esse vídeo aqui só pra vocês irem acompanhando as travessuras de mozinho. É, não é travessura, né, tadinho? Olha lá e lá, ó. Tá mexendo, ó, tá vendo? Já tratou das galinhas, dos porcos, de tudo. Gente, é coisa de louco, viu? É coisa, viu? Beijo, gente. Fica com Deus, muita paz. Feliz domingo, tá? Daqui a pouquinho nossa live.